Quando te me deixei De te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De me dar meu coração E confessar Que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Assuntivo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em me perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Desfazendo as evidências Mas pra que me decidir Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e defendo de você Mas depois me emprego Tchau